E Londres amanheceu nublada e chuvosa hoje, um dia após o anúncio da morte da rainha Elizabeth II. Às 9h20 da manhã, horário local, a bandeira do Reino Unido estava erguida a meio mastro no Palácio de Buckingham. Os turistas se aglomeravam com flores e cartas para homenagear a rainha. O Metrópolis está com uma correspondente em Londres acompanhando todos esses dias de lutos. E a matéria no portal, você pode ver no telão, a matéria que a gente vai passar depois, a jornalista conversou com várias pessoas, inclusive brasileiros, para saber como eles estão se sentindo. Ela está com a gente agora no link, vamos tentar falar com ela. A conexão está muito ruim, ela está perto do Palácio. A gente vai tentar um contato com ela agora direto de Londres. Oi, Raquel? Raquel, você está me... A gente vai primeiro exibir então o vídeo que ela mandou para nós anteriormente, falando um pouco como é que está o clima. E vamos tentar de novo esse link. Como eu disse para você, a cidade de Londres está muito lotada por conta da morte da rainha. Então, realmente, sinal de celular está um problema. Mas ela mandou um vídeo para nós falando como é que está o clima hoje. Vamos ver. Oi, pessoal. Raquel Sabino, aqui de Londres. Bom, o clima aqui na cidade, pela manhã, foi de muito choro, muita tristeza, né? Era um clima bem de luto ali em frente ao Buckham Palace mais cedo. Agora eu estou aqui do lado da St. Paul's Cathedral, né? Que é a catedral de St. Paul's, onde vai acontecer a missa em celebração à rainha Elizabeth. Acontece daqui a alguns minutos. A fila já diminuiu bastante. Mais de duas mil pessoas puderam entrar gratuitamente na celebração. Imprensa e convidados também estão entrando. E por aqui, agora de tarde, o clima já está mais a menos. Já havia mais pessoas conversando, sorrindo mais. Era um clima mais descontraído comparado ao que eu vi de manhã. A cidade, lógico, ainda segue em luto. E nesse primeiro dia, após a morte da rainha. E estamos aqui acompanhando o que vai acontecer também nos próximos dias. A Raquel está lá representando o Metrópolis. A gente vai, inclusive, ter novas matérias durante o dia. Você pode, inclusive, entrar no metropolis.com. Como eu falei, tem uma matéria que ela conversou com pessoas lá da cidade. Conversou com turistas, conversou com brasileiros. Então, pode entrar lá. A gente vai fazer essa cobertura. Continuar com essa cobertura que a gente fez ontem. Continuar por hoje. Por vários dias. Até porque o processo ainda é lento. A gente ainda tem muita coisa para acontecer. Por conta da morte da rainha Elizabeth II.